Meu amor, cadê você? Faz tanto tempo que eu não te vejo Fala comigo, vai Fala comigo Meu amor, fala comigo Eu e sou tão sozinha Se eu errei Você também errou Por favor Perdoa, eu te peço Eu não vivo Sem você Impossível Te esquecer Me perdoe, por favor Pois preciso sentir seu carinho E o seu coração Meu amor, vem me dar teu abrigo Te quero comigo Vem, minha paixão E sou da sozinha Cadê você? Fala comigo Fala de nada Fala!